Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom, tropa! Continuamos aqui na luta, tropa, tentando jogar esse servidorzinho que tá difícil, viu galera? Enfim, é jogando esse joguinho, né tropa? Tá difícil de qualquer jeito, mas nós não vamos desistir não, tropa. Bom, fui dormir ontem, né galera? Até pensei que eu ia tomar o famoso aqui, galera. Eu tinha esquecido de upar a parede atrás das forjas ali, galera, tava de ferro ainda. Só que eram duas paredes de ferro, né tropa? Só que se alguém tivesse visto, provavelmente teria me raidado, né? Provavelmente alguém nem viu também. Ou a parede que ele viu, bugou ali pra poder olhar, tava de steel por dentro, né tropa? E acabou não vendo a parede atrás das forjas, tava de ferro ainda. Se fosse uma base inimiga minha, eu teria raidado com certeza, né platinose? Já sabe, né tropa? Não escapa bem. Não adianta upar a base pra ferro, não adianta upar a base pra steel, pra titânio, o alvo vai raidar. Bom galera, eu vi um platinose aqui guardando um blindado, galera. Aquele blindado que você compra com medalha, tropa, lá na tradezone. Tô me liguardando dentro de uma casinha aqui quando eu tava farmando. Voltei na base correndo, bem fácil de que eu umas bomba óleo e já tô voltando aqui pra tentar raidar, tropa. Eu espero que ele não tenha saído daqui ainda com o carro, né tropa? Então voltei, eu fui lá na base rapidinho e já voltei correndo, tropa. Bom, tem forja aqui. Vai dar, galera. A porta fica do outro lado. Ah, mano! Beleza, explodiu-se. Cadê o gabinete, 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 gabinete? Tá aqui, boa! Platino! Ah, vamos! Cuidado que explode, viu? Tem que ser rápido, gente, que já vai voltar. O Platino comprou o blindado por medalha, ele não vai querer perder esse carro de jeito nenhum, tropa. Bom, pelo menos agora eu posso trancar dentro da base, né? O problema é ele sair com... Ah, tem cama aqui, ó. Vou pegar logo essa cama. Ele tá com luz, tropa. Não deu liberação. Tem que ser luz de PVP também, com um jarvãozinho desse tamanzinho, meu Deus do céu. É, Platino! Vamos farmar, bem! O offer precisa de luz, pessoal. Vamos farmar! Escravo de jovem farmar pro cachão, só. Platino! Ah, escravozinho! Tirar esse gabinete aqui, sim, tropa. Vai saber se ele tem bomba, né? Porque ele não deu liberação, não, né? Então é bem provável que ele tenha luz de raid ou algo importante na mochila, né? Só espero que ele não raid a parede aqui, né? Será que se raidar também o teu armado? Se ele barrar e dar uma parede aqui, vai dar a própria base, aí ele tá lascado, né, tropa? Ah, imaginou, galera? Você ter que raidar a sua própria base? Igual quando o hack raid o gabinete da base, né, tropa? Raida o gabinete, quebra as portas, coloca a parede, aí você é o dono da base, tiver bomba travada, alguma coisa assim, nos cofres da mochila, você vai ter que raidar a sua própria base, né, tropa? Só que ninguém raid, né, galera? Porque sabe que não vai ter luz mais. Platin! E você, Platinovus? Quanto tempo já tem que você não toma raid pra hacker, Platinovus? Que já tem um tempo, né, galera? Esses hacks de gabinete mesmo já tem um tempo que sumiu, né? O problema é se tem muito hack ainda, tropa, hack que atrapalha o jogo, né, galera? Hack que fica debaixo da terra também, já tem um tempo que eu não vejo. Porém, hack de mira, né, galera? Aqueles hacks de antena, que praticamente todo jogo tem, é o que mais tem aqui no leste, né, tropa? E bug, né, bem? O bug também é como se fosse um hacker, tropa, que atrapalha pra caramba o jogo, viu? Mas fazer o que, né, galera? Não adianta nem falar, ah, isso e aquilo, não. É leste sendo leste, não adianta. Leste de bugs of hackers. E eu tô focado no Project Evo lá, viu, galera? Eu tenho, na verdade, tem um dia e meio que eu não tô jogando mais esse servidor aqui, galera, esse vídeo que eu tô postando pra vocês é um vídeo já gravado no primeiro dia, né? Mas já tem um dia e meio, quase dois dias, tropa, porque eu não entro no leste mais. Tô jogando Project Evo lá, galera, tô no seu jogo focado, tropa. Focado, focado, meu. Tô jogando em duo, tá, tropa? Vou tentar trazer essa série do começo ao fim do servidor aí pra vocês, tropa, lá do corretivo, tá? Vai ser só dica top, galera. Então já se inscreve no canal e não esquece de deixar o like no vídeo pra atinar, porque já sabe, né? Se não deixar o like no vídeo pra atinar, você vai perder todo o seu loot, bem. Você vai fazer a sala roxa, vai fazer a sala verde, sala azul. Quando você tiver saindo a sala roxa cheia de loot pra atinar, você adivinha? O rato vai tá lá te esperando, bem. Então deixa o like no vídeo. Esse carro aqui, galera, ele é horrível, porque você não consegue dar ré nele. Consegue. Faz já três anos, ó. Olha isso. Parece que ele vive atolado. É como se ele estivesse puxando uma força invisível ali, tropa. Ou o bug, né? O bug, né? O bug, ele é tão pesado que ele fica tentando puxar contra a ré. Aí ele tenta levar o bug junto. É por isso que fica patinando, tropa. O bug é muito grande, muito pesado. Aí ele fica patinando. Isso porque tem quatro rodas atrás, né? Imagina se tivesse só duas. Meu Jesus amado. Let him! Olha o bugzinho. Galera, e tem muitos bugs aqui que eu tô descobrindo do Leste, né, galera? Tem muito bug. Galera, eu vou fazer um vídeo pra vocês só... Vou fazer uma série, na verdade, tropa. Só de bug. Todo bug que eu descobri do Leste, eu vou fazer uma série, galera. Vou dar uns 10, 15 vídeos pra vocês só de bug. Ah, bugs, hein? Ah, mas vai tomar banho na conta. É meu sonho tomar banho nessa conta, tropa. Daí é um motivo pra mim sair de ver desse jogo. Já tomei banho na minha conta lá do iPhone. A primeira conta que eu criei do jogo até hoje nunca me devolveram minha conta. Não falaram mais nada do porquê que banhei na minha conta, o que aconteceu. Enfim. Não é satisfação nenhuma mais, né, tropa? Vai dar uma que banei essa aqui. Ó, o cara veio atrás do carro. Tropa, vou mostrar pra vocês como é que faz pra zoar com os platinos, ó. Ele deve tá com muita raiva, né? Porque eu perdi o carro. Ó, se faz com que você nem tá vendo aí, tropa, ó. Coloca a bomba. Deve tá aqui na porta esperando. Ó, sai correndo, faz com que você nem vê, ó. Platina! Eu tô achando que vai dar going deep no alfa, Platina. Você não aprende bem. Eu sou Platina, mas eu sou o mestre dos platina, Platinobus. Não adianta, bem. Coitado, Platina, tropa. Olha, tinha bomba aqui ainda. Galera, olha a ousadia do Platina. Ele veio com duas bombas ali e o gabinete na mão, tropa. Achando que ia chegar e ia dar going deep na base do alfa. Ô, Platina. Você tem que nascer de novo e viver o mesmo tempo que você já viveu, Platinobus. Dez vezes. Pra você conseguir dar um goig deep no alfa, velho. O único dia que eu consegui deixar minha base aberta, tropa, as portas, foi quando eu tava whipando a base, velho. Aí eu deixei de deixar a porta aberta, não, né? Foi quando eu vou whipando a base, a porta vai quebrando. O único jeito de você dar goig deep é assim. Pegando luxo no chão e dar a base whipada, Platinobus. É o único jeito. Pera, olha isso. Meu Deus. Imagina se você tiver com pressa, tropa. Fugindo de um hack ou fugindo de algum clã, fugindo de algum duo, squad, você tá fugindo, enfim. Você tá com uma mochila cheia de loot. Tá tentando fugir. Aí você precisa dar ré. Como é que você faz, tropa? Melhor abandonar o carro e sair correndo. Se os caras pegarem o carro até que eles der a ré, você já chegou na sua base. É complicado, viu? Let's the books of hackers. Colocar 20 resistorzinhos. O ruim que não dá pra pegar o combustível, né, tropa, esses carros aqui. Eu tenho que ficar cuidando, galera, porque aonde eu for, como ele que colocou no chão, aonde eu for, ele vai saber onde o carro tá, né, tropa? Ele pode, se tiver armado, ele pode ficar me esperando sair da sala. É, o certo, galera, quando você pegar carro assim, ó, carro, volta, alguma coisa que seja de outro jogador, o certo é você jogar debaixo da água. O mais no fundo possível. Eu tô confundindo um pouco o HUD aqui, galera, porque eu tô tentando deixar... Ué. Ah, não. A Rocking já sempre veio. Antes de mudar a trade. Agora, a rateadora, 7.6, 2, tropa. Esse aí eu não sabia que vinha, não. Jurado que era um item mais avançado, né. Na verdade, eu acho que o item mais avançado, velho, depois, que vem só depois da trade zona, eu acho que aquele que é anti-aéreo lá, né. O que não serve pra nada, na verdade. Nunca vi aqui lá atirando em ninguém. Se você colocar na base, ele raiva a sua própria base. Ative! Ah, bugzinho, velho. Ó, vambora aqui. Como eu tava falando com você, galera, o certo é você pegar esses carros dos outros assim, ó, e jogar dentro da água, tropa. Dá pra colocar, se eu não me engano, quatro veículos só no chão, né. Então, o... Ó, eu sou o cara dando tiro aqui, hein, tropa. É, tá aqui ainda, tá aqui ainda. Oi, Platino! Tá preparado pra perder seu lúdito? Ele tá bem no cantinho aqui, ó. O Platino é bobo demais. Ao invés de ele correr pro outro lado, pra esquerda, ele sempre corre pra direita. Sempre, sempre. Você joga uma granada aqui, ó, ela vai certinha ali, ó. Cadê ele? Ah, tá ali, ó. Sabia, velho, libera dano, libera dano, libera dano, reza pra libera dano, reza pra libera dano. Tem uns 56, 96, meu Deus do céu. Faz as contas, o Alpha, pelo amor de Deus, e morreu da bosta. E não respeitou o Alpha, meu. Nossa, Platino, tá liberação, você tá com raivinha, tá? Volta na base correndo, Platino. Pega uma arma e volta aqui tentar matar o Alpha, meu. Platino. Tá com raivinha, Platino. Já sabe, né, bem? Perdeu o loot, o que você faz, Platino? Comenta aí no vídeo, Platino. Platino, quando você perde o loot, você perde tudo. Perde a sua base, o Racket Rider, enfim. O que você faz, Platino? Comenta aí no vídeo bem. É o perca total, Platino. É isso que tem a siglazinha lá, né? É o perca total. É a primeira e a segunda, e as duas primeiras letras. Platin. Aí o perca total, Platino. Platino perdeu tudo. Mas correbe. Coitado, Platino. Olha o gordão gramado. Ei, coxinha, coxinha. Corre, coxinha. Ah, não é uma coxinha. Também não quero mais viver. Vamos lá, gente, Platino. Mas esses gordão parecem ter um imã, Tropa. Eles não saem de trás do Alpha, bem. Eles não param, Tropa. E esses gordão parecem aqueles pastel lá da... Que você compra em Rodei, Tropa. Quando tem festa, aqueles pastelzão grandãozão. Aí você vai comprar o pastel, abre e tá só vento lá dentro. E chama pastel de vento. Você abre ele e só tem vento lá dentro. Igual a barriga desses gordão, Tropa. Você, quando eles explodem, pode ver que não sai nada. Só vento, Tropa. É a barriga de vento, bem. Igualzinho pastel de vento. Platino! Ah, pastelzinho de vento, Platino. Já comeu aqueles pastel de vento, Platino? O ruim que você vai dar uma mordida e sai um calorzão, né, Tropa? Queima a boca, queima o rosto, queima tudo, bem. Você não precisa nem fazer aqueles trecos que ficam no sol lá. Que eu esqueci o nome agora. Tem que passar até um protetor solar pra comer aqueles pastel lá. Que é meio complicado, né, Tropa. Mas é gostoso. Eu gosto de colocar erguilha dentro, milho, tudo quanto é coisa era aí. É muito bom. Apesar que tem um que tem que perguntar. Ô, tio, esse pastel aí é de vento, é de óleo ou é de massa, bem? É óleo pra todo lado. Valeu, fui!